Sou o Márcio, sou de Pernambuco, uma cidade chamada Jaboátu dos Guararapes. E assim, o nosso incentivo para vir aqui na conferência, eu estou vindo a primeira vez, é mais para defender a cultura hip hop, tentar abrangir mais ela dentro dessas capacitações que só tem, às vezes só tem capoeira, só tem circo, e a cultura hip hop fica muito defasada nisso. Mas eles acham que tudo isso é dança, mas é uma cultura diferente da dança, porque existem os quatro elementos, a gente não só defende a dança como o b-boy, mas tem o grafite, outro segmento, tem o DJ e tem o MC, então tudo isso engloba em várias culturas. Arte plástico é grafite normal, então a gente está tentando debater isso e colocar dentro para ver se as pessoas abrem mais a cabeça e tentem abrangir que o hip hop não é só a dança em si, mas sim a cultura. Primeira vez na conferência, graças a Deus estou achando ótimo, e se Deus quiser agora, o resto da minha vida, conferência, conferência.